Maicon, aliás, o Maicon tá de pacal, tá de pacal porque a bola 5 não passa, a bola 4 também não e a bola 3 também não, então ele vai tentar sair na tabela nessa bola 3 muito bem jogada, jogou devagarinho, consciente, pra não tirar a bola 3 do meio, que é uma bola importante ficar naquela região agora o Rony vai, consegue matar uma bola na caçapa de cima da esquerda vai tentar, não, foi direto, olha, o Rony foi direto vai matar essa 9, tentando posicionar pra alguma outra bola e posicionou pra bola, sendo amiga da bola 10 jogou a bola 10, abrindo a bola 14 agora ele tem a oportunidade, a opção da 15 no fundo que é o que ele vai fazer, matou bem essa 15 no fundo e agora ele tem a caça, a bola 12 bola 12 nessa caçapa alto fundo, tentando subir com a branca pra se posicionar com aquela bola 14 isso que ele faz matou a bola 14 na caçapa da direita de cima e se posicionou bem aí pra tentativa da 8 se ele matasse a 8, fechou o jogo e é isso que acontece